Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Elis Laine, você está no canal 3 em 1 com Elis e hoje nós vamos retirar aqui as hastes florais das nossas gibiflora. Né amores, estou aqui em cima de uma escada, porque assim eu consigo mostrar melhor para vocês. Lembrando que eu já retirei uma planta aqui do centro, aqui do meio, para poder mostrar para vocês no vídeo anterior. E eu acho melhor mostrar aqui de cima, que fica bem mais fácil para mim conseguir mostrar as plantas, porque essa bancada ficou um pouco mais alta, né, devido às ondulações aqui do quintal. E as plantas cresceram também bastante, na escada fica bem mais fácil para mim. Olha, aqui é uma muvuca de gibiflora e aqui eu vou mostrar para vocês a retirada das hastes florais, que é essa parte aqui. Eu já disse no vídeo anterior os motivos que eu considero aí plausíveis para a retirada, né, que o primeiro motivo é que essa haste desgasta muito a planta mãe, o segundo motivo ela atrai aquelas abelhas cachorras, abelhas arapuá, que detonam as plantas, detonam os botões antes mesmo de abrir, e pode sim trazer todo o enxame de abelhas, e não só estragar as flores, mas também descer para o caule, elas parecem roedores, sabe, roem mesmo, roem até o caule das suculentas mais grossas. E o terceiro motivo é porque essas folhinhas aqui podem ser aí portadores de coxonilha, pulgões, entre outras pragas. Quarto motivo, você pode fazer muitas mudas com essas hastes florais aqui, que é super fácil de fazer, e eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que aqui no canal, né, na playlist suculenta, temos um vídeo aí bem antigo sobre as hastes florais. Quem quiser assistir, coloca aí na lupa do YouTube, 3 em 1 com Elis, haste floral, que vai aparecer o vídeo. Ai, gente, eu e a minha bagunça aqui, santo Deus. Olha só, amores. Temos bastante haste para remover. Deixa eu pegar a minha faquinha. Ui! Quase caí. Ai, meu Deus, que lindo! Bom, então vamos lá, né? Deixa eu dar a volta, porque é mais fácil do que passar embaixo da escada, né? Dizem que passar embaixo da escada dá azar. Não quero azar, não. Deus me livre. Deus me free! Olha, gente, quero mostrar para vocês a Ju 1, né? Olha que coisa linda esse adênio. Perfeito, né? É muito lindo. Olha a cor. É um laranja extremamente vivo. Depois ele vai mudando de cor, conforme a flor vai envelhecendo, vai ficando amarelado. Perfeito, né? O Anderson Comerlato, que criou esse híbrido. Bom, gente, vamos pegar aqui, então, a nossa faquinha para cortar as hastes florais. Bom, eu quero dizer para você que você deve aí pegar uma faquinha e esterilizar ela, tá? Ou você esteriliza com álcool, álcool 70, ou então você esteriliza com fogo. Porque assim, você vai evitar se a faca estiver contaminada ou o instrumento de corte que você for usar estiver contaminado, você não vai passar para a sua planta. É muito importante você fazer isso daqui, tá? Então, agora eu venho com a minha planta que está ficando já debilitada por conta aí da haste floral, né? Ela demanda muito esforço para manter essa haste floral. demanda mais esforço ainda quando as flores vão abrir, porque ela tem que ficar aí perfeita para perpetuar a espécie aí na tentativa de polinização. Então, ela dá aí as suas flores e depois vem as sementes. E se você deixar essa haste secar na planta mãe, você pode, inclusive, perder tanto a haste, né, que já estará seca, quanto a planta mãe, porque ela vai gastar aí toda a energia. é como uma mãe zelosa aí pelo seu filho. Ela faz de tudo para o seu filho e no nosso caso, por exemplo, a gente teve o filho. Eu vou dar o exemplo aqui de uma mãe com o seu filhinho. A mamãe, na gravidez, ela fica com as unhas quebradiças, cai cabelo, pele fica ruim, na maioria dos casos. Então, por quê? Porque todas as vitaminas, minerais e tudo, vai tudo para o seu bebezinho. E quando a mamãe também tem o bebê, ela fica aí toda... Fica toda assim... Como que eu falo para vocês? Bem judiada, porque depois vem todo o processo de amamentação e tudo vai para o bebezinho. Então, as mamães têm aí que tomar uma vitamina, né, um complexo aí para poder ficar lindas, maravilhosas e os bebezinhos também. Então, um exemplo aí bem bobo, mas é isso mesmo, tá, gente? Um exemplo bem simples, porque é mais fácil, inclusive, de entender. Aqui temos um copo, vamos retirar daqui, porque está me dando um tico nervoso ver a bundinha do copo ali. Então, feito isso aqui, esterilizei a minha faquinha, eu venho aqui e corto. Faço um cortezinho sem machucar a planta mãe. A planta mãe agora estará aliviada. Por quê? Porque ela não vai demandar energia para essa haste floral, não vai demandar nutrientes e ela vai reservar aqui para si. Só que tem plantas teimosas. Quando a gente retira uma haste, ela dá um jeito de soltar outra haste. Ela quer que os seus filhos perpetuem a espécie. Bom, amores, eu faço da seguinte maneira, você aí faz como você preferir, tá? Quando eu corto uma haste floral, eu corto um pouquinho esse caule alongado aqui e eu faço uma contagem aqui, gente. Eu meço, né? Um pouquinho assim, olha. E um pouquinho para cá. Pelo menos aí uns 10 centímetros, eu diria. Corto essa ponta. Por que é importante você retirar essa ponta? Porque se você deixar essa ponta com os botões e você plantar, assim que essa haste enraizar, esse botão vai abrir e não vai dar mudas. Que é o que a gente quer, né? O objetivo é ter mudas e não ter mais flores. Então, é super, ultra, mega importante que você retire a ponta, né? A pontinha aqui. E se você quiser guardar, quiser plantar para ver as flores, você planta que vai dar certo. Daqui a um tempo, ela vai emitir as flores. Vai continuar crescendo aí os botõezinhos assim que enraizar. Bom, ficou desse tamanho. Posso plantar desse tamanho? Pode sim. Mas, se você vir aqui e cortar, separar em duas partes, olha, a chance de brotar é bem maior. Aí, o que eu faço? Eu retiro essa folha, retiro essa folha aqui também e deixo essas hastes secando. Eu não vou passar nada aqui embaixo, nem canela, nem cola, tá? Eu prefiro deixar secando ao natural e depois eu já planto elas. Então, é assim que eu faço. Só deixa elas num local onde não bata sol. Uma área, um local bem iluminado, porque assim ela vai secar rapidinho. Vou pegar a próxima que está gigantesca, enorme, que é essa daqui. Esse é um híbrido muito grande. Olha que coisa linda, gente. Quase não consigo mostrá-lo. É um híbrido muito, muito fofo que dá muita muda. Meu Deus, esse daqui dá muda a rodo. De tanta muda que dá. Tento abrir aqui uma abertura, olha, e já corto a minha haste floral. Nossa, essa daqui está forte. Ó, gente, se eu não quiser cortar com a faca também, eu só faço um piquezinho e dobro a haste, porque assim ela já vai soltar inteira. Olha, olha o tamanho. Aqui eu já posso vir e retirar algumas folhas. Fazendo isso, retirando algumas folhas, eu abro espaço para que as mudas saiam perfeitamente. E esse escapo floral, eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer depois. Eu estou separando ele aqui, tá? Separa num cantinho. E aqui você pega essa haste grande, né? E corta em duas partes também. Olha, reserva. Essa outra parte aqui, você retira a folhinha, retira mais folhinha e retira a folhinha de cima. Então, aqui vai surgir as mudinhas, ok? Vou deixando aqui de ladinho. A próxima lindeza aqui, gente, é a Bumps. Olha que Bumps maravilhosa de linda. Uma haste central aqui, olha, um escapo e eu vou cortar aqui, olha, esse escapo porque ele vai virar uma muda maravilhosa, gente. Olha só que lindo. Que perfeito. Eu venho aqui, corto a parte do meio, eu vou plantar essa parte aqui que vai brotar e vou plantar essa cabecinha aqui que provavelmente é uma muda, ok? Você pode fazer isso também nas suas plantas. Observa. E olha só que curioso, gente. Depois, eu venho aqui e retiro folhas. Por quê? Porque essas folhas que eu retirar aqui também dará espaço para sair novas mudas. É como se fosse uma decapitação. Olha só que interessante isso. Eu nunca tinha visto aqui nas minhas plantas sair uma haste central, assim, de uma planta com verruga e ela dar uma muda na ponta. É a primeira vez e eu fiquei muito encantada com isso daqui, tá? Deixo de ladinho. Lembrando que não aconteceu só com essa, não. Aconteceu com algumas outras bumps como é o caso dessa daqui. Olha só para vocês verem que curioso. Essa daqui saiu até o contrário. É uma muda que não tinha dado um miolinho ali. Estão vendo? Ela veio com defeito, mas eu não quis descartar. Eu quis plantar, plantei e ela soltou a muda do lado. Olha só que curioso. Eu já vou vir também e retirar essa muda aqui deixando o espaço pra brotar novamente. Olha que fácil, gente. Estão vendo? Que coisa mais curiosa. Aqui também retiro folha. Sempre retira folha, tá? Porque assim você libera ali pra brotar e brota mais rápido. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui nos comentários porque eu vou gostar muito de saber disso porque é muito curioso. Nunca tinha acontecido por aqui e eu fiquei impressionada. Reservando aqui, né? Trazendo outra lindeza. Gente do céu. Ó, folhinha quebrada, quebrou a folha. Folhinha seca que a Elis não fez a limpeza semanal. Ai, gente, tô com tanta coisa pra fazer que não tá dando tempo. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. A planta emitiu duas hastes florais com escapo. que coisa linda, meu Deus do céu. Vem aqui, corta a minha haste, né? Eu vou fazer isso com todas as plantas que tem haste. Eu vou cortar todas as hastes. Olha, cortei. Aliviada, né, mamãe? Aliviada estou. Ai, deixa eu mostrar pra vocês a outra aqui. Eu não tinha mostrado. Olha que lindo, gente. Toda verrugenta. Aqui, corto esse escapo e aqui faço o mesmo processo. Retiro umas folhas, tá? Importante que você retire essas folhas. Você corta, tá? E reserva. Cinco dias depois você planta. E esse escapo aqui também eu vou retirar. Reserva os escapos. Ó, planta a haste. Gente, já peço desculpa pra vocês, tá? Ultimamente está difícil gravar. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Olha só. Aqui eu tenho várias hastes plantadas. Eu costumo plantá-las todas juntas, tá? Uma do lado da outra. Assim que é em raiz eu já venho com a adubação e a rega e as mudas saem. Olha só quantas mudas temos aqui. Que coisa mais linda, gente. Olha só. Várias e várias mudas aqui. Mudas inclusive com verruga. Isso daqui é uma haste de Virgínia Lee. Olha que coisa mais linda, mais perfeita, mais maravilhosa. Essas outras hastes aqui também surgiram várias mudas. E aqui, amores, é o caso que eu falei pra vocês, olha. Eu deixei para exemplo, tá? Pra trazer conteúdo pra vocês. Aqui eu deixei a haste com as flores. O que que aconteceu? Não brotou. Não brotou. A haste continuou crescendo. As flores abriram. As flores secaram. E eu perdi essa haste, tá? Ó, enraizada. E aqui nós temos a flor, né? Que secou, virou semente e não deu muda. Esse é um exemplo que você deve cortar se você não quiser continuar aí crescendo as flores, né? Continuar. As flores vão se abrir e vão virar semente. Se não for esse o seu objetivo, você vai e tira a parte aí que dá a flor. Mas se o objetivo for ter muda, você retira, ok? Ó, gente, que fofura. Deu uma muda só na haste, mas foi o suficiente pra ser uma lindeza aqui, né? Vou mostrar pra vocês como eu planto agora essas hastes. Vou pegar um vasinho que já tá vazio aqui que eu ia usar pra outra coisa. Deixa eu dar uma afastada aqui. Gente, por favor, deixa like no vídeo, tá importante pra mim, muito importante mesmo. Comenta bastante aí. Por favor, também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilha o vídeo e eu vou ficar muito feliz com a sua presença por aqui, tá? Ó, esperei cinco dias. Exemplo, venho aqui e planto. Planto assim, tá? Enterro bastante até eu sentir que está bem firme. Lembrando que você não deve deixar essas hastes molengas, tá? Você deve deixar a haste firme. Se você já quiser plantar diretão, como eu estou fazendo aqui, você não rega. Você deixa aí uns cinco dias sem regar. Depois você vem e rega para não correr o risco de apodrecimento. Olha, só isso, gente. Depois você volta para um local iluminado, tá? Um local com bastante luz para brotar e trata as hastes normalmente como se fosse qualquer outra suculenta, ok? Que ela vai trazer lindos presentes para vocês. Tá, Elis, não quero plantar as hastes assim, quero esperar secar. Beleza? Retira. Espera secar que é o mais seguro, né? E os escapos? Amores, os escapos é muito simples. Você vem e planta todos os escapos. Por quê? Porque eles vão continuar crescendo e vai dar caule. Gente, ele vai dar caulezinho, ok? Depois, quando surgir o caulezinho, você vem e corta a ponta e é como se fosse uma segunda haste e vai brotar, vai emitir brotações laterais. Então, esses escapos vocês não descartam. Eu vou pegar um exemplo para vocês, tá? De um escapo floral. Olha, amores, aqui é um exemplo, tá? Eu já cortei a cabecinha, isso daqui era um escapo floral. Aí, eu plantei, cresceu, já deu duas mudas aqui, já retirei as mudas e aí eu retirei as mudas e retirei mais um pouco de folha e o que está acontecendo? Brotando novamente mais mudas. Então, é muito interessante esse negócio de suculenta, gente, dar muda para tudo quanto é lado. Aqui é outro escapo, né? E aí, olha só como vai crescendo o caulezinho ali, olha. Eu posso vir cortar essa ponta, cadê minha faquinha? Olha, eu já posso vir cortar essa ponta aqui, plantá-la novamente depois dos cinco dias e aguardar, né? Porque aqui vai surgir mudas e posso deixar crescer mais ainda também. Tem escapos que realmente são mudas, tá, amores? Mas tem alguns que não, que continuam crescendo, crescendo, você vai cortando a ponta, vai aproveitando, vai cortando a ponta, vai aproveitando e vai dando muda e você vai multiplicando a sua coleção. E é assim que eu faço, depois eu vou mostrar para vocês a retirada desses bebês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Prepare-se para o momento fofurice aqui no quintal da Elis. Olha ali, amores, que gracinha, gente! Ah! Um bebezinho! Que fofo! tá mimindo aí? Elis vai perturbar você um pouquinho. Deixa eu passar a mão. Ai! Que susto! Bom, gente, vamos retirar a haste, né? Cortando tudo. Essa daqui já está secando embaixo. Ó! Vou virar ela para o lado aqui. E... tinta, 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 tinta tinta, 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 tinta tinta, 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 t Olha, gente, o motivo que eu falei para vocês é que aqui vira uma casinha de coxonilha, uma casinha de pulgões. Olha só, a planta mãe não tem nada, absolutamente nada, mas você vem aqui na parte da haste floral e temos aí vários e vários pulgões. Isso daqui, se eu deixar, vai passar para toda a planta e vai se espalhar, então eu prefiro sempre retirar as hastes florais. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.